E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o Galaxy A01 e olha só a situação dessa tela. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar abrindo ele e mostrar como faz a troca da tela touch completa, tá bom? Não vou trocar apenas o vidro, ele está funcionando como vocês podem ver. Tem como fazer a troca apenas do vidro, porém dá muito trabalho e precisa de algumas máquinas, tá? E aqui eu estou fazendo de forma caseira mesmo. Caso você não tenha prática, procure uma assistência ou uma lojinha que faça conserto de aparelho para fazer a troca para você, tá? Porém, caso você queira fazer por sua conta e risco, basta seguir os passos aqui, beleza? Sempre que você for abrir, não esqueça de retirar a gaveta do chip, ó. Pois ela prende aqui e não deixa você tirar e pode estragar. Está aqui então, gaveta do chip retirada. Pegue o aparelho assim, pegue uma ferramenta como essa, tá? Pode ser uma espátula e empurra, tá? Pode colocar força aqui, ó, para desgrudar, tá bom? Essa parte aqui já desgrudou. Você vai ter que tirar esses parafusos aqui para retirar essa parte preta e essa aqui também, tá? Então, vamos aqui. São oito parafusos de cá e oito parafusos de cá. Retirei todos eles aqui e vamos então agora retirar aqui, ó. É encaixado, tá bom? Então, vamos retirar. Assim. E aqui também é encaixado, ó. Beleza. Vamos aqui retirar o cabo flat, ó. Esse aqui. E vou retirar também da bateria. E aqui também você tem que retirar esse cabo flat aqui embaixo, ó. Que é da tela também, tá bom? Da tela touch. Tá aí. Essa parte aqui de cima você também tem que tirar ela, ó. Você tem que desconectar esse cabo aqui, ó. Ó, você tem que retirar esse cabo aqui também, tá? Para retirar essa placa, ó. Eu não vou retirar ela toda aqui, tá? Porque não há necessidade. Tá aí, retirei essa placa. Agora, você vai ter que aquecer a tela para ficar mole a cola, tá bom? E facilitar retirar o touch ou retirar o vidro. Eu vou retirar então aqui a tela touch. Vou aquecer com o secador, porque aqui eu não tenho a máquina para aquecer. Comece com a parte de cima da câmera, tá bom? Quebrou muito aqui a parte de baixo, ó. Tome cuidado aí se você for fazer isso, tá bom? Para não machucar. Pronto, ó. Tá? Vamos retirar o resíduo de cola que está aqui, ó. Limpar aqui também. Essa parte ficou vidro, ó. Ficou pedaço aqui. Então, você tem que tirar tudo isso aqui. Deixar limpinho, tá? Quando você for colocar cola, cuidado aqui. É onde fica o sensor. Não pode passar cola aqui em cima, tá bom? Ó. Aqui é onde fica o sensor. E também é onde fica o alto-falante. Essa aqui, ó. É a saída do alto-falante. Essa parte aqui, ó. Então, você não deve passar cola aqui em cima, tá? Já limpei aqui. Agora, então, vou passar cola. Porém, antes de passar cola, pessoal, você tem que testar a tela antes de fechar. Vai que você comprou uma tela que está estragada. Então, vamos testar aqui. Então, vou ter que colocar aqui a placa novamente, tá bom? Vou colocar aqui a placa. Pegar esse fio. Encaixar esse flat aqui da bateria. Encaixar esse aqui também. Tem que passar aqui. E o outro passar ali também, ó. Tá aí, beleza? Esse aqui vai aqui em cima. E esse aqui vai aqui embaixo, ó. Tá funcionando a tela. Acabei de ligar aqui, ó. Tela nova. Retirar aqui novamente. Com cuidado, tá bom? E agora, então, eu vou colocar a cola, tá bom? Ó, deve retirar esse plástico aqui. Se o seu tiver, tá? É um plástico de proteção. Tem um plástico de proteção. Não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Clique em gostei. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Comente aí. E... Valeu!